Olá, sejam bem-vindos a mais uma emissão do Maluco Beleza. Estamos numa emissão especial, estamos a dedicar aqui algumas conversas com os candidatos presidenciais. Hoje tenho à minha frente Tiago Mayan, que é o candidato oficial da Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Tiago, por vir aqui ao Maluco Beleza. Aqui uma pequena nota introdutória. Vamos tentar não partidarizar muito aqui a nossa conversa, até porque o cargo de Presidente da República é um cargo individual, pessoal, é uma candidatura pessoal. Há aqui um apoio oficial de um partido. Claro que vamos falar de política, claro que vamos falar de partidos, mas interessa-me mais, Tiago, conhecer o candidato, a pessoa que está aqui à minha frente, que, e espero que não leva mal, Tiago, eu pessoalmente não o conheço muito bem, porque o Tiago não é uma figura muito mediática, mas está na linha da frente. É o candidato oficial de um partido para um cargo que é um cargo de uma extrema importância. Portanto, importa conhecer a pessoa. Que ideias tem esta pessoa, que visão é que esta pessoa tem do mundo, qual é o seu background, o que é que o levou a candidatar-se a um dos cargos mais importantes do nosso país, não o mais importante. Portanto, a primeira pergunta, Tiago, é muito aberta, mas estou curioso em saber a resposta. Quem é o Tiago Maiano? Certo. Bem, primeiro deixo-me agradecer o receber-me aqui, Rui. Eu também tenho curiosidade em conhecê-lo e, portanto... Mas sabe mais de mim do que do Tiago. Fazemos, sim, mas há uma diferença de notoriedade em conhecer alguém, que seja dita. E, nesse aspecto, eu também não conheço muito bem o Rui, tinha curiosidade em fazê-lo. Acho que esta conversa será uma oportunidade, uma boa oportunidade para os dois. Boa. Nesse aspecto. Quem é o Tiago Maiano? Sim. O Tiago Maiano é um tipo porreiro. Nasci e criado no Porto, com 43 anos, advogado e alguém que faz a sua vida normal com qualquer cidadão, com milhões de portugueses, que são o sangue que corre nas veias deste país e que há uns tempos para cá, porque sentia-se impotente perante as escolhas políticas que tinha, decidiu fazer alguma coisa quanto a isso. Como não vi opções, decidi criar opções e fio-lhe primeiro a nível local, num movimento de independentes que elegeu Rui Moreira para a Câmara Municipal do Porto e, a partir daí, vendo que era possível cidadãos comuns, da base, terem sucesso num projeto político, no fundo, fundei também a Iniciativa Liberal e este aqui é mais um terceiro passo para eu criar a minha própria opção de escolha política para a presidência da República. A candidatura a um cargo de Presidente da República, com certeza, não é uma coisa que se faz, assim, de animo leve. Claro. Não é, não se acorda um dia, está na hora de tentar a minha... Foi quase. Como é que diria-lhe que não foi quase? Como é que isso surge? O que eu senti, o que eu sentia pessoalmente, e acho que é o que sentem, milhões de portugueses, era que estava confrontado só com más escolhas. Eu já estava integrado num projeto de sucesso chamado Iniciativa Liberal, portanto, nesse aspecto, estou numa posição que o comum dos portugueses não estará, não é? E a conjunção das duas coisas, eu perceber, e nós percebermos dentro do partido, e dentro das pessoas que apoiam o partido, não só os militantes, nem os dirigentes, percebermos que havia um grande espaço político órfão, um eleitorado órfão que precisava ter uma opção moderada, mas que também não fosse seguidista do governo. E essa necessidade era clara. E, como eu lhe disse, quando não vês opções, a alternativa é criá-la, não é? E eu, pessoalmente, sinto que já tinha desenvolvido uma fase de maturidade pessoal para poder assumir um projeto desta envergadura, e pronto, foi algo orgânico, sinceramente, foi uma decisão relativamente orgânica. Não vamos partilharizar, se bem que estamos aqui perante um dos fundadores do Iniciativa Liberal, mas vamos considerar o Tiago como o candidato liberal. Certo, é isso mesmo. Pergunta sacramental. O que é ser um candidato liberal? Ser um candidato liberal é, em primeiro lugar, alguém que tem a perfeita noção de quem é o dono disto tudo. O dono disto tudo é o cidadão. O poder reside no cidadão. E um candidato liberal tem, por pretensão e a justiçação para o seu mandato, sempre uma estratégia, devolver o poder ao cidadão. Isto significa devolver-lhe o poder de escolha, que lhe retiraram, por exemplo, na saúde e na educação. Devolver capacidade de agir ao cidadão, que está cada vez mais maniatada, em função da enorme carga fiscal, das burocracias que o cidadão está preso para fazer qualquer coisa na sua vida e mesmo em tempos mais recentes até ataques de direitos aos direitos liberados e garantias das pessoas estão a ser praticados pelo governo, não é? E um presidente liberal tem isto primeiramente. Depois há a questão mais geral, mais institucional, que é o que está escrito na Constituição de garantir ou regular o funcionamento das instituições. Isto o que é que significa na prática? Significa que cada macaco no seu galho. Portanto, o governo tem que governar, mas não se pode imiscuir na capacidade escrutina do Parlamento, por exemplo. Um Parlamento tem que escrutinar e tem que legislar. As autoridades de supervisão e de fiscalização têm que supervisionar e fiscalizar. Livres de controlo. Pressão. E pressão e de falta de idoneidade dos próprios titulares. E, portanto, esta também é uma questão em que um presidente liberal estará sempre muito atento. E como é que um presidente liberal pode exercer os seus poderes, enquanto presidente, para solucionar todos estes constrangimentos que o Tiago há pouco iniciou? Bem, desde logo, um presidente tem, efetivamente, poderes, direitos de nomeação para uma quantidade de órgãos. E convém que seja a escolha do presidente e não a escolha do governo, que é o que fomos verificando ao longo do tempo. Depois, há o chamado poder do magistério de influência, ou da palavra, que é um poder bastante poderoso, tanto que o governo e o primeiro-ministro, António Costa, têm usado esse poder em seu próprio benefício à exaustão. Têm continuamente usado o atual presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, como um instrumento, um porta-voz das narrativas e das pretensões do governo em cada momento. E aí também há uma grande capacidade de ação do presidente em termos, pelo menos, de influência. Não só dos órgãos de serenia, do governo e dos seus titulares, mas também de agentes da sociedade, como as seções patronais e sindicais, as seções representativas de várias áreas de atividade, um presidente consegue fazer confluir e tornar um assunto, um foco da nação, se souber exercer esse magistério de influência. Estou tentado em perguntar já o que é que acha do nosso presidente atual. Não vamos já, porque já está aí implícito muita crítica, mas o porco sensual, atenção que é o nome do nosso patrono. Nós temos aqui uma plataforma de apoio ao Maluco Beleza que são os nossos patronos e são perguntas dirigidas ao Tiago. E esta é a seguinte. O que é que distingue em destaque do atual presidente e qual seria a sua posição no Parlamento em relação para com os partidos... Parece que foi de propósito. Vê não se conhece a Deroza Gomes. Em relação para com os partidos de esquerda e o que faria para promover a estabilidade política. Muitas felicidades para a Iniciativa Liberal. Espero que venha a ter mais representatividade no Parlamento, pois tenha esperança nos novos partidos. E então? Muito bem. Creio que já abordei mais ou menos essa questão, não é? Um presidente tem que garantir o lá funcionamento das instituições. Isto significa que, quando falamos de Parlamento, pronto, que é a pergunta direita aqui do seu patrono... Não, a pergunta direita é o que é que distingue em destaque do atual presidente. Porque o resto já perguntou. Ah, isso é fácil. Esta primeira é a tal ausência daquilo que se propõe a fazer. Isso é muito fácil porque o atual presidente não foi presidente. E, portanto, o que eu me proponho é ser presidente. É basicamente exercer o mandato e os poderes a destritos à função. O atual presidente abdicou de exercer o mandato. E porquê que abdicou? Ele diz que, de alguma forma, ele quer ser um garante também de estabilidade, não é? Mas isso pode ser um garante de instabilidade. Essa ação que o Tiago está a falar é uma faca dos gumbos porque pode provocar instabilidade. E não há que ter receio da instabilidade. Não, vamos lá ver. A Constituição fala em muitas coisas. Equilíbrio, institucional, regular funcionamento. Mas não fala de estabilidade em lado nenhum. Não está lá escrito. A estabilidade não é um valor em si. A estabilidade é instrumental para perceber se as coisas funcionam ou não. Portanto, o que o presidente tem que perceber é se as coisas funcionam ou não. E não preocupar-se com a estabilidade. Não. Se estabilidade... Peço desculpa. Se estabilidade significa estagnação... Não. Ou desequilíbrio... Não. Não se tem que preocupar com a estabilidade. Estagnação, sim, tem que se preocupar. Sim, com a estagnação, com o desequilíbrio institucional e a deriva de concentração de poderes e de autoritarismo num órgão de soberania, governo, entenda-se. Isso sim é um fator de preocupação. A estabilidade por si não é um valor sequer constitucional. Até porque é muito subjetivo, não é? O que é que é esta... Claro. A questão é essa, mas é que, pronto, uma massa podre ali, paradinha. Está muito estável, durada, mas é uma massa podre. Hugo Moreira. Boa tarde, equipa. Um desafio aos dois. Eu gosto destas perguntas porque estas permitem justamente conhecer um bocadinho melhor a pessoa. Que esta também é importante. Percebemos os valores, os conceitos que têm, por exemplo, do que é a felicidade. E não podem usar as palavras saúde, dinheiro e família. Hugo Moreira pergunta muito diretamente. Um desafio aos dois. O que é a felicidade? Muito bom. Eu posso tentar responder na minha concepção. Ora bem, o que é que eu não posso usar? Saúde, dinheiro e família. Sim, sim, sim. Ok. Liberdade. Felicidade é liberdade. É eu poder ter... Eu poder escolher. Eu ter o poder de escolher. Ter a capacidade de, escolhendo, levar em frente o que escolhi. E depois assumir as responsabilidades do que escolhi, naturalmente. Porque liberdade, pelo menos de um ponto de vista liberal, está sempre associada à sua irmã gémea, que é a responsabilidade. E quem é livre, consegue ser feliz. É uma excelente definição de felicidade. Eu sou forçado a subscrever. Eu diria que é um dos valores mais importantes para se conseguir esse estado. De velocidade também é uma coisa muito difícil de definir. O que é que é a felicidade? Como é que nós... É um estado permanente? Ou são espasmozinhos que nós temos na nossa vida de felicidade? Mas isso... E lá está. É porque também... Porque felicidade é tão subjetivo. Porque realmente tem que depender do que cada um analisa a si. É por isso que o fator de liberdade é importantíssimo. Eu tenho a liberdade de decidir o que é a felicidade para mim. Exatamente. É mesmo isso. Era mesmo isso. É mesmo essa mensagem que eu quero deixar. Ele devia estar na Constituição que todos os cidadãos deviam estar. Não sei qual é a Constituição que isto... Não sei se é dos Estados Unidos. Sim, a dos Estados Unidos é especialmente esperadora em vários aspectos. Tem essa de pursuit of happiness. Exatamente. Todos têm o direito de prosseguir a sua felicidade. A sua própria felicidade. E este toquezinho é muito importante. Todos têm o direito de prosseguir a sua própria felicidade. Curioso. O curioso. Bom dia, Lorde e Tiago. Sinto honestamente que a Iniciativa Liberal pode ser finalmente o partido de alternativa, com boas bases em Portugal. No entanto, acho que este está a começar a ser arrastado... Olha, vamos partidarizar já a conversa. Está arrastado pela opinião pública para o mesmo saco de partidos como o PSD, CDS e até mesmo o péssimo Chega. Será possível, Tiago, destacar aqui ideologicamente quais as diferenças essenciais entre o Iniciativa Liberal e o resto? Eu se calhar vou fazer para não partidarizar. Sim. Entre liberais e o resto. Ou, se quisermos, entre o candidato liberal e o candidato do Chega. Sim. Não, mas... André Ventura, entre Tiago e o André Ventura. Sim, tudo me separa. Mas também em relação aos outros. Eu explico a grande linha diferenciadora entre liberais e, portanto, entre um candidato liberal e um candidato que não é liberal. Um candidato liberal tem consciência de que o que vai resolver os problemas deste país não vai ser nem um presidente, nem um governo, nem nenhum órgão de soberania, nem grandes instituições. O que pode resolver os problemas deste país são as pessoas. As pessoas que estejam libertas de amarras e que não estejam com o peso do Estado a impedir que elas atuem. Porque as pessoas atuando livremente e com a sua iniciativa, com a sua vontade de vencer, com a sua ambição, com o seu altruísmo, com os seus desejos, são quem vai levar os países para a frente. Do outro lado, independentemente de quem seja, mas com versões mais péssimas, sim, há sempre uma visão estatista. de nós vamos resolver o problema com mais Estado, ou o Estado tem que resolver isto, ou o Estado tem que resolver aquilo. Queira à direita, queira à esquerda? Em todos. Em todos. Todos têm esta visão. E eu represento a visão contrária a essa. Não é o Estado que vai resolver os problemas das pessoas. O Estado tem que sair da frente das pessoas e permitir que elas próprias tenham a sua capacidade de escolher, e depois decidir, e depois atuar. E assim sendo, se criarmos as condições para que isto aconteça, é assim que vamos ter prosperidade, é assim que conseguimos sair de uma crise, é assim que conseguimos sonhar com um Portugal melhor. Eu não quero partidarizar, mas vai acontecer. Eu estou aqui a tentar se... Sim. Mas em que medida é que uma nação liberal, um Estado liberal, permite que... Vou utilizar aqui uma terminologia quase de esquerda, mas cá vai. Que os ricos, os beneficiados, os que já têm, digamos, uma posição privilegiada economicamente, socialmente, beneficiem desse estatuto e não se promova uma ascensão social a quem não tem capacidade para, para sem ajuda, sem uma ajuda estatal, conseguir os mesmos objetivos, que é no fundo, olha, serem felizes também, serem prontos. Sim, 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 todos. Um liberal não preconiza o fim do Estado, atenção. Portanto, há sempre questões como redes de segurança mínimas, que devem ser asseguradas pelos... O acesso universal aos cuidados de saúde e à educação também é ofendido pelos liberais. A forma de o fazer é que é diferente. Sim, por privados e não exclusivamente por... Não, é que está. É por privados, por públicos ou por qualquer forma. Não exclusivamente. Quem não tem preconceitos contra essa matéria são os liberais. Do lado lá, do lado socialista, é que há um preconceito sobre quem presta o cuidado de saúde. Do lado dos liberais não há preconceito nenhum. As pessoas escolhem. Não há problema nenhum sobre quem vai prestar o cuidado de saúde. Se a pessoa a escolher, a escolha foi dela. Mas, voltando ao que dizia, como é que um dos grandes... Um dos grandes cavalos de batalha dos liberais é pôr o elevador social a funcionar. Porque nós estamos numa sociedade que não é liberal e que tem o elevador social avariado. Portanto, ele não está a garantir esse elevador social que me estava a falar, Rui. Porquê é que não está garantido? Pensemos na educação. Quem tem posses consegue pôr os seus filhos em escolas privadas. Não está sujeito à escolha de ter que meter o filho na escola de residência. Quem não tem essa possibilidade, está confrontado, não é com uma escolha, é com uma obrigação até. Está obrigada a pôr o filho na escola do bairro. E qual é o bairro? Independentemente do bairro da escola. Sim, e só aquela. E só aquela. Não pode escolher outra escola pública sequer. Tem que ser aquela daquele bairro. E se estamos a falar de um bairro social, onde se congregam pessoas com menos possíveis económicas, já sabemos como é que é aquela escola também. É uma escola subfinanciada, uma escola com menos recursos humanos, com menos equipamentos, com menos motivação geral de todos os professores, dos próprios alunos. É uma escola que não vai garantir o elevador social. É uma escola que vai garantir a permanência daquelas pessoas na cepa torta, digamos. Portanto, uma opção liberal de acesso universal à educação iria pelo menos dar oportunidade àquelas famílias de escolher outra escola. Nem que... E a escolha depende do pai. Ou é porque é uma escola mais perto do trabalho do pai ou da mãe, por exemplo. Ou é porque tem um projeto educativo em que os pais acreditam muito e até estão dispostos a sacrificar-se para fazer um desvio para levar lá o filho todos os dias. Eles fariam a sua escolha. E é com educação, acima de tudo, é com educação que se pode garantir o funcionamento do elevador social. Portanto, tens aqui um aspecto onde, supostamente, a ideologia assistencial e que vai ajudar toda a gente, não os ajuda, mantém-os permanentemente estagnados aos cidadãos. Seria uma medida do governo, não é? Portanto, estamos aqui para ter a visão. Claro, claro. Não queremos falar muito sobre isto. Há de haver, depois, oportunidade, quando houver eleições legislativas para falar. Sem dúvida, também. Estamos a falar com o candidato a presidente que... É, como é não esquecer. Como é não esquecer. Isso é que é difícil, porque há aí uma mescla de... Mas se quiser, eu trago cá o João, um dia deste. Pode ser, pode ser, no contexto certo. Certo. Então, vamos recuar um bocadinho na nossa conversa e falar com o advogado, que continua a ser advogado. Sim, eu sou advogado, apesar de que não sou advogado numa sociedade de advogados, digamos. O meu trabalho diário é junto de uma instituição de ensino superior à privada. Faço assessoria geral e jurídica à administração dessa... Na verdade, duas instituições. Sempre foi a área de ação... Não, eu terminei o curso, fiz o estágio de advocacia. E trabalhei muito brevemente em advocacia clássica, digamos, dessa sociedade de advogados, mas muito rapidamente passei para a advocacia em contexto empresarial. Ok. Já em várias empresas e agora estou aqui a... Na barra, nunca? Não, faço barra também, mas não é o prato forte da minha atividade. Ok. Ou seja, eu estou inscrito e tenho... Estou estabilitado para isso? Com inscrição ativa na ordem dos julgados. Sim. Até me ofereci para defender qualquer cidadão naquele contexto das limitações de circulação no dia 1 de novembro, naquele fim de semana. Aconteceu? Não, ninguém me pediu, mas qualquer das formas, ainda houver aí contornações de pessoas que tenham sofrido, estou disponível. Então vamos tocar nesse assunto já agora, porque não podemos ignorar a pandemia, não podemos ignorar as medidas que têm sido tomadas e que vão ser tomadas seguramente ainda durante bastante tempo. O que é que o candidato que tanto advoga à liberdade, que me parece ser um dos valores primordiais... Sim, liberdade que tem uma Iberma Gêmea, entenda-se, não é? Exatamente, que é a responsabilidade. Como é que este candidato vê a ação do atual presidente e como é que o país tem lidado com isto tudo? Bom, acho que o país tem lidado exemplarmente, mas quando eu falo de país estou a falar dos portugueses. Aliás, na primeira fase, antes de qualquer medida do governo, fomos os primeiros a perceber que havia ali uma necessidade de irmos para casa, de nos limitarmos em termos de movimentos, em termos de atividades. Mas quando falamos do governo, o que eu vejo é uma incompetência total na gestão deste dossier. Em março, abril, ninguém sabia muito bem o que é que estava ali a acontecer, a informação era muito pouca, portanto percebe-se que qualquer medida seria sempre dependente, de algum achismo, verdade seja dito. E estávamos todos desculpados por qualquer erro, não é? Sim, sim, exatamente. Havia uma grande ignorância sobre a matéria. Claro, e aí não há dúvida e pronto. É verdade que apesar de ainda estarmos em ignorância, já estávamos em menos ignorância do que os primeiros que levaram-se com a vaga, não é? Portanto, também alguma informação podia-se ter retirado ação. Mas oito meses depois é que está incompreensível que não se tenha tratado uma série de questões que eram evidentes, que iam ser necessárias, como por exemplo o acesso a garantir que toda a oferta de saúde no país está dedicada a responder aos problemas de saúde, que não são só Covid, não é? Dois portugueses. Temos centenas de milhares de cirurgias canceladas. Temos... Consultas. Milhões. Milhões de consultas também adiadas ou canceladas. E isto é incompreensível como é que o governo ainda hoje, ainda no dia de hoje, está a negociar com os privados. E privados, entenda-se, não é só grandes corporações maquiavélicas. Grande parte da oferta privada é, na verdade, do setor social. São as merasicórdias, são outro tipo de instituições de solidariedade social. Acho que... Fiz aqui uma redundância, não interessa. Mas a grande parte da oferta é nesse setor, a verdade seja dita. E o governo não permitiu que... O governo, por preconceito ideológico, e cá estamos aqui também a ser mais políticos, mas, sinceramente, é a minha opinião, foi por preconceito ideológico, não recorreu a tempeste. E quem fala disto, fala destas medidas absurdas de fechar as pessoas em meios de fim de semana, concentrando as pessoas no fim de semana, nas manhãs de fim de semana, e no processo garantindo a destruição de negócios e de vidas de pessoas, nesse processo. E, enfim, há variadíssimas questões. Ventiladores que ainda ao dia de hoje, centenas de ventiladores que ainda ao dia de hoje não estão a funcionar ou não chegaram. Mas, Tiago, eu tenho que fazer esta pergunta. Se vamos imaginar estes cenários, se essas medidas não fossem tomadas, porque questionáveis e têm que ser questionáveis, temos que questionar as medidas, temos porquê, não é? Mas vamos aqui pegar, por exemplo, nestas medidas que são medidas estranhas, de facto, só alguns dias não podemos sair, na parte da manhã não saímos, mas à tarde não saímos. Se estes medidas não fossem tomadas e se as consequências, nós não sabemos, as consequências fossem um aumento brutal, imparável, do número de casos, com a natural explicação... Mas isso é que tem que ser explicado e demonstrado antes, porque essa informação, informação científica, pode fazer esse tipo de presunções. Mas vamos pecar neste cenário. Não é preferível pecar, entre aspas, por excesso de medida... Não, porque o pecar por excesso significa uma coisa, seguramente. O que isto está a significar, e isto é seguro e comprovado, é destruição total da economia e de negócios e de vidas das pessoas no processo. Porque depois a pobreza também vai matar, a fome vai matar. Isto é seguro e comprovado, o que isto poderia causar, mas porque até é aberrante a forma de fazer isto, porque o que o governo faz é dizer que as pessoas não vão poder circular. E qual é a justificação? O António Costa apresentou aquele queijinho, não sei se se lembra lá de queijinho, em que 68% das infecções estão a ver do contexto social e familiar. Agora sabemos que mentiu, não é? António Costa mentiu naquilo porque, na verdade, não sabemos de onde vêm 80% das infecções. Não estão explicadas. Outro aspecto, onde o governo está a falhar, não está a identificar as cadeias de contágio como teria que fazer. Este é um trabalho árduo, mas que tinha que estar a ser feito já desde março e tinham que ser treinadas mais pessoas para fazer esse trabalho, que é necessário e que é o trabalho correto de fazer, não é com uma app, que, na verdade, se calhar os últimos números detectou 10, 13, 15, não sei. Instalei o app? Não, não instalei. Instalei. E voltava-me ao que eu quero dizer. É uma forma aberrante de fazer isto, porque se o governo acha que o problema está na infecção em restaurantes, por exemplo, então assume-se e diz, há aqui um problema nos restaurantes. As pessoas não podem estar nos restaurantes. Vamos fechar os restaurantes. Mas porquê é que não faz isto? Porque quando o governo toma uma decisão, vai ter que assumir as responsabilidades da sua decisão. E dizer isto significava que o governo tinha que assumir a responsabilidade de mandar fechar os restaurantes e, portanto, garantir indemnização aos restaurantes por essa decisão arbitrária, por essa decisão arbitrária, que eventualmente até poderia ser legal e eventualmente até poderia ser adequada, mas sendo, o governo tem que assumir as responsabilidades das suas decisões, que é algo que nunca faz. Portanto, ele cria esta forma aberrante de dizer, os restaurantes podem estar abertos, não vão é ter clientes. Tiago, eu ouço, sempre que alguém tem esta narrativa, conta a narrativa vigente, eu questiono se há aí desse lado uma crença de que há, vou ter que colocar esta questão, um masterplan, uma cabala, o que é que faz então, como é que se explica então, que sendo óbvio que a consequência destas medidas vai levar a um colapso, ou uma grande machadada, para não se chamar de colapso financeiro, económico, social, porquê é que estão a ser tomadas? Porque não há ninguém que queira isto? Ou estamos aqui perante uma conspiração? Não, há aquela frase que se diz, não tente explicar com malvolência o que pode ser explicado pela estupidez, pronto. E não é estupidez, mas eu acho que é um misto de incompetência, é um misto de não querer assumir responsabilidades dos atos e das decisões tomadas. Um pouco como disse que eu ia dizer, incompetência pura em muitos aspectos, nomeadamente na própria gestão da informação, os dados, os dados que são recolhidos, já há críticas de todos os quadrantes científicos, quer cá dentro, quer lá fora, quanto ao como estão mal, são dados que transmitem informações erróneas, que estão mal coligidos, que há informação que não bate sentido, há homens grávidos, há pessoas com cento italanos a serem infectados, há ali algo que não bate certo. E sem dados corretos não se consegue ter informação, sem informação não se consegue tomar decisões. Portanto, há desde logo aqui um problema de partida de quem é competente a recolher dados, não vai produzir informação boa e adequada e não vai conseguir tomar boas decisões. Portanto, não há aqui, não estamos aqui perante um caso de leve, porque há vários graus de negacionismo, não é? Sim. Há o negacionismo mais extremo. Eu não sou negacionista, ou se há um vírus aí, não tenho dúvidas nenhumas. Mas não nega parte da informação ou da verdade vigente? Ou instituída como... Mas que verdade, que nego que fechar meios de fim de semana seja uma medida eficaz para o combate à pandemia. Porquê? Porque os dados que suportam essa decisão não estão corretos? Não, o grave é que não há dados nenhum que suporta essa decisão, nunca há uma explicação para estas decisões. O estado de emergência atual tem ali medidas que eu consigo, também não foram explicadas, porque nada é explicado, atenção. O Rui ouviu alguma explicação dos fundamentos para as decisões, só houve as medidas, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, nunca houve uma explicação. E isso dá às especulações. A não ser aquele queijinho, a não ser aquele queijinho que era mentiroso, afinal. E isso dá espaço às especulações. Sim, mas o que eu ia dizer era... Portanto... As medidas são tomadas sem se explicar porquê? Sem se explicar. E o que é que isso... O que é que isso... Agora perdemos o raciocínio. Perdi, perdi. Eu também agora já não sei onde está. A culpa também foi minha, foi o queijinho. Eu ainda estou a pensar no queijo. Sim, sim, sim. A culpa também foi minha. Peço desculpa se interrompi depois a meio do processo. Vamos então aqui mais... Ah, vamos voltar a este tema. Vamos... Já falámos aqui sobre o que é que difere. João Silva... Sim. É uma pergunta que faz sentido. Mas vamos ser aqui honestos, não é? E lá está. Pergunta honesta. Qual a motivação de concorrer a umas eleições sabendo de antemão que não vamos vencer? Fazer currículo? Ganhar algum dinheiro extra? Ganhar? Quanto muito estou a perder dinheiro. Oh, João. Quanto mais não seja, trazer para o debate público. É evidente. Esta proposta nunca existiu para a Presidência da República. Uma proposta liberal. De um liberal. E desta visão que, como descrevi há pouco, como falámos há um bocadinho, é de alguém que tem uma visão oposta a todos os outros candidatos, que são visões estatistas, diferentes versões delas, claro, cada um tem a sua, mas sempre versões estatistas do que deve ser o exercício da política. Esta candidatura existe precisamente para apresentar a visão contrária. Porque é o que eu defendo, é em que eu... Mesmo assumindo de antemão, sei que um candidato nunca pode dizer isto, digo eu, que é muito difícil ganhar. É, mas o ganhar é também, pelo menos esta opção, estar no boletim de voto. Porque, assim sendo, então, escusávamos de estar aqui preocupados. Era só simplesmente já entregar... De bandeja. De bandeja. Entregar de bandeja lá o documento que Marcelo terá que assinar. Ele fazia já o juramento, já hoje, e estava resolvido. Assinar o contrato por mais quatro anos. Exatamente. Assinar o contrato por mais quatro anos. Sim. João Silva. Não. Belzebu. Olá a todos. Tiago, porquê é que, na sua opinião, há tantos jovens a apoiar partidos socialistas barra comunistas, mesmo depois destas ideologias tanto espalharem miséria e morte para este mundo fora? Ui, que vamos partilizar outra vez. Como refutar a ideia de que o liberalismo e as preocupações com o ambiente, manipulação genética, regras na inteligência artificial e outros desafios globais não são compatíveis? Um abraço de Luxemburgo, com dois votos cá de casa, para um Portugal mais liberal. Ah, valeu. Já tenho dois, hein? Três, três, pelo menos quatro. Eu não sabia. Não sabia. Não, eu não posso... Estou indeciso. Pelos vistos, temos aqui patronos liberais. Sim. E então, que resposta, que explicação se pode dar aqui ao Belzebu? Porque, é verdade, a razão do sucesso socialismo e do comunismo é que vende sempre um sonho de aminhas que cantam e tal. O Tiago nunca foi um jovem com pensamentos comunistas, socialistas, de esquerda? Não, sinceramente não. Sempre foi muito estudioso e, portanto, quem começa a estudar economia, por exemplo, percebe rapidamente que aquilo não funciona. Não é estudante de economia jovem que seja comunista? Sim. Não há? Não, não duvido muito. Ou então está a ser cábula. Sim. Não está a estudar como deve ser. Não está a ler, não é? Está só a copiar. Então não anda a ler, não anda a ler. Não anda a só a copiar. E, portanto, mas há, de facto, eles vendem um enorme sonho. O sonho dos aminhas que cantam e que todos vamos estar felizes. Sim, acho que a grande razão será essa da utopia e, associado a isso, e estes são alguns aspectos que aborda aqui o seu patrono, é também, durante estas décadas, o socialismo e o comunismo capturaram determinados temas, causas, determinadas causas. Quer porque, no lado de lá, não soube quem as cosesse usar, quer porque também, por uma ação ativa de captura dessas causas e associá-las, no fundo, a tudo o resto. Porque depois fazem uma colagem contínua. E o que é que isso significa, então? Eu sou pró-LGBT e sou ambiental, também vais ter que ser anticapitalista e também vais ter que ser socialista. 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 E é essa estratégia de colagem que já tem décadas e, pronto, é um trabalho que se tem que enriquecer. Para mim, que, evidentemente, é um trabalho enganoso porque eu posso ser, posso defender a economia de mercado e ser gay e ser pró-ambiental, não é? Mas é essa contínua associação e captura das causas que também pode levar as pessoas a sentir que, ah, eu acredito em princípios ambientais, eu acredito que não pode haver discriminação em função da etnia ou em função da orientação sexual, então tem que estar com eles. Ó Tiago, falou-me aqui da utopia socialista. Mas há uma utopia liberal? Ah, é, é, há uma utopia liberal que cada um tiver, é a sua, pessoal. Mas também não é uma utopia pensar que é possível que as várias utopias liberais convivam no mesmo espaço? Não, porque ser liberal é, no fundo, até relativamente instrumental. O que é que é ser liberal? É eu achar que não sei mais do que a outra pessoa sobre a sua vida e sobre o que é que ela vai fazer da sua vida. E então, se eu acho isso, a minha visão de Estado e de exercício de poder político é criar as condições para que todos façam as suas escolhas. Portanto, não há propriamente uma utopia de... Sim, mas aqui estamos a falar, vamos ver, estamos aqui a falar do humanismo liberal, mas vamos aqui fechar a coisa para uma economia liberal e para uma política liberal. Porque eu estou de acordo, eu posso me considerar um liberal, um humanista liberal, indiscutivelmente. Eu sou um humanista liberal, assumo aqui. Pronto, era liberal eu não sabia, né? Sim. Se falarmos em termos humanistas, em termos económicos, em termos políticos, sociais, isso é discutível. E quais são as consequências? Porque isso já foi feito? Há alguma... Podemos considerar os Estados Unidos como uma sociedade onde... Os Estados Unidos são um contexto muito próprio, mas aqui ao lado tem, não é? Tem países que saíram de ditaduras comunistas e muito rapidamente, por adotarem políticas liberais, em todos os aspectos, económicos, mas também outros sociais e políticos, por adotarem essas políticas, rapidamente nos ultrapassaram. E eram países que estavam, em termos económicos, muito abaixo de nós, não é? Mas rapidamente, em 20 anos, ultrapassaram-nos. Portanto, pelos vistos resulta. Duarte de Lisboa. Simpatizando eu com algumas ideias do Partido Liberal, a utilização recorrente de autodores de cariz demagógico provoca em mim uma aversão em colocar uma cruz na vossa quadrícola. Exemplos do Cartaz dos Açores, com a divisão dos países em regimes socialistas, e outro mais recente comparando os sistemas de saúde, onde foi completamente trupada a mensagem original do estudo em que se baseou o infográfico. Não acha que para a demagogia já nos chega ou chega, e que a Iniciativa Liberal não deveria seguir exemplos, trampianos? Pois, eu, por acaso, tendencialmente gosto muito dos cartazes da Iniciativa Liberal, mas temos que pensar que são cartazes, não é? Cartazes têm sempre uma limitação no que podem transmitir enquanto mensagem, não é? O que é verdade, e isto é verdade em todos os cartazes da Iniciativa Liberal. Não vê cartazes, vê cartazes a tentar transmitir informação. Pode estar condensada, pode estar... Pode ser agressiva. Pode ser agressiva, mas está a transmitir informação. E pode ser informação que precisa de mais interpretação. O objetivo é despertar a atenção para que as pessoas depois se fãm informar. Porque a questão dos sistemas de saúde ou qualquer outra coisa, depois está tudo muito detalhado em programas que nós temos, em propostas. Ninguém lê. Pronto, mas um cartaz, por acaso fizemos uma vez, fizemos um cartaz que tinha todo o programa eleitoral do partido, para as legislativas. Sério? Fizemos isso. Como lá tudo tinha que ser um cartaz muito grande. Era um cartaz muito grande ali na Alameda, se não estou a erro. Tivemos uma versão também em tótamo no Porto, assim, naquela estrutura. Mas, objetivamente, um cartaz não funciona desta forma, não é? Um cartaz é um cartaz, destine-se a ser uma transmissão rápida e condensada e, portanto, necessariamente não completa e eventualmente truncada de... E eventualmente demagógica. Não, não é demagógico porque... eu acho que não é, mas... Mas pode ser interpretada como tal. É o perigo de um cartaz. Sim, se for tomado só pelo valor de face, as pessoas podem achar que estão... que há ali aspectos que enganam, mas eu, sinceramente, acho que a comunicação de cartazes tem sido... Ninguém vai ser despedido, não é? Tem sido muito boa sempre, à partida. Nesse departamento dos cartazes. Rui Silva, se há um ano me dissessem que seguiria um partido com o entusiasmo com que siga a Iniciativa Liberal, não acreditaria. Você tem muitos seguidores liberais, Rui. Ou vocês... eu não fazia ideia. Ou, se calhar, até é natural, porque... lá está. Sempre querer aqui colar a nenhum partido e há aqui um liberalismo humanista que eu faço questão de cultivar no Maluco Beleza. Se isso depois se espalha também em iniciativas partidárias ou governamentais, ou o que queremos chamar, não sei. Tenho as minhas dúvidas. Mas, se calhar, há aqui pontos em comum. Encontrei... Os seus fãs, pelo menos, parece que sim. Encontrei na Iniciativa Liberal a única resta e a esperança de que possamos finalmente encontrar um caminho de futuro para Portugal. Sofrido uma doença que espero se torne numa pandemia, era um liberal assintomático. Nós temos essa expressão de cá... Há-se liberais que não sabem que o são, não é? É isso, é isso. Sei como eu existirão mais. Eu também acho que há muitos mais. Tiago, ajude-me-te a nós, te explico. Boa pergunta. Quais os sintomas que devem levar alguém a desconfiar que é liberal e não sabe? Pronto, agora vou quase praticar um crime que é a usurpação de funções e fazer de médico aqui, não é? Vamos lá. E também de advogado, vai defender uma causa. Sim, quais os sintomas, não é? Jovem, se padeces de... Bem visto. Jovem, se achas que quem tem que decidir acerca da tua vida és tu, és um liberal e não sabes. Pai, se achas que és tu que deves escolher a escola para os teus filhos, és um liberal e não sabes. Utente de saúde, se achas que não tens que estar a enfrentar uma lista de espera e podes ir a um hospital independentemente de quem é o dono dele, és um liberal e não sabias. Ok. Isto não foi programado, atenção, não é? Cristina Ferreira, versão pobre. Olá a todos. Achas-te possível estabelecer os valores liberais em uma sociedade tão subsídio ou dependente do Estado, em que uma parte da população trabalha para a outra com impostos ridículos para quem se esforça em subir na vida e isto é aceito como algo natural na sociedade? É, temos que começar do princípio, não é? Temos que começar em algum ponto. Realmente, Portugal é ainda um país muito estatista, além de centralista, também muito estatista e isso também se reflete em cadeias de dependência que vão sendo criadas. Mas são cadeias de dependência porque as pessoas estão em posição de dependência porque também não têm liberdade de conseguir, não têm elevador social, está variado. Não há opção, portanto. E, portanto, isto naturalmente tem que ser um processo. Em início de oral não se propõe fazer uma revolução, não é? E mudar todos os portugueses e pôr outros. E, portanto, temos que ter as pontes de partida. Mas o início, a solução para nós é começar a desbloquear estes fatores de bloqueio de Portugal. Primeiramente, pondo o elevador social outra vez a funcionar. Isto implica mexer na capacidade de escolher para a educação. Implica mexer na flexibilização laboral. Implica mexer na carga fiscal. Para estimular também que haja aumento de salários. E, portanto, isto será um processo. Naturalmente, não será de um dia para o outro, mas temos esperança que... Porque, aliás, e porque isso foi possível noutros países. Isto não é só a teoria. Em países que estavam... No Maia, por favor, quais foram os países... Os países bálticos, Estónia e Letónia, Lituânia. Todos os países, basicamente, que estavam atrás da cortina de ferro. República Checa, Eslováquia, Hungria. A Hungria, infelizmente, está a ter agora um aspecto de deriva autoritária. Que a nossa iniciativa nos preocupa grandemente. António Costa, pelo menos, se preocupa menos. Porque vai lá negociar bazucas europeias. Mas isto é possível. Portanto, estas coisas aconteceram em países que estavam sob o juco comunista. E, portanto, eram países que estavam num cenário, efetivamente, de subsidia ou dependência. Em que praticamente todos eram funcionários públicos. Ou, de alguma forma, estavam dependentes do Estado. E a verdade é que essa transformação foi possível nesses países. Portanto, também, não temos que perder a esperança nisso. Dona Badalhoca é o nome do nosso patrono. Sim, sim. Ou patrona. Tem excelentes Santos Presunto lá no Porto. Já lá foi? Santos Presunto? Da Badalhoca. Ah, a resposta da Dona Badalhoca é o nome de uma... É só Badalhoca. Não há donas lá. Mas há lá uma dona, seguramente. Ah, sim, sim, sim. A Badalhoca tem que ter uma dona. Sim, sim. Que é a Dona Badalhoca. Já ouvi falar da Badalhoca. Da Badalhoca, sim, senhores. Dos Santos Presunto são muito bons. É verdade, já me falaram. Que é uma instituição lá no Porto. Tiago, fala-nos da tua perspectiva em relação ao rendimento básico universal. Incondicional. Beijo, Badalhocos. Sim. Ui, agora é que estamos aqui a tocar... Não, em termos teóricos, a formulação teórica disto é, no fundo, de que todo cidadão, por ser cidadão, recebe um X, independentemente de quaisquer outras considerações. A virtude que eu vejo nesta proposta é... Mas é porque esta proposta implica uma outra coisa. É que deixa de haver todo o tipo de outros apoios de segurança social. Não há subsídios de desemprego, não há RSI, porque há isto. Porque passa a haver isto. Isto é muito virtuoso em termos de simplificação, pelo menos, do sistema, não é? Garantimos que ninguém morra a fome, garantimos que ninguém tenha o mínimo... O chamado mínimo de subsistência. É, seria o objetivo disto. Agora, um liberal também não é fundamentalista em opções políticas. O liberal gosta do trial and proved, não é? Testa-se. Se aparentemente funcionar para o objetivo desejado, que é simplificar e garantir que há um mínimo de subsistência, é porque um liberal quer uma pessoa que possa fazer escolhas, não é? E pessoas abaixo de um determinado limiar estão incapazes de fazer essas escolhas. E, portanto, nós queremos pessoas que estejam em condições de realmente usar da sua capacidade de escolha, usar da sua capacidade de decisão. E, portanto, há sempre a chamada rede de segurança, do ponto de vista de um liberal. Que poderia ser conseguido, em teoria, com este RBI ou RBU, não sei. Sim. Mas, a verdade é que as experiências que têm sido feitas relativamente a isto, não têm sortido de grande efeito. Portanto, eu não tenho uma opinião definitiva quanto a isso. Vejo as virtudes de simplificação, por exemplo, do sistema. O que, olha, significava menos Estado, menos necessidade de grandes estruturas burocráticas de segurança social e tal, para analisar cada critério e cada... Seria mais difícil aldrabar? Não, não havia necessidade de aldrabar. Sim. Porque todos recebiam, não havia necessidade nenhuma de aldrabar. E não iam sacar mais não sei onde. Não, depois sacavam mais o que quiserem. As pessoas podem trabalhar, podem fazer. Sim, de forma honesta por mérito, não é? Sim, exatamente. Miguel Mota pergunta. Devo dizer que votei e é... Opa, mas isto é impressionante. Este texto público é todo... Queria deixar duas questões. Estou aqui a notar um certo peer pressure. É que é possível, é possível. Tem uma mensagem clara e para... Se eu disser que não vou votar a iniciativa liberal, os patronos vão todos à vida. A iniciativa liberal tem uma mensagem clara e para algumas pessoas isso é perfeito. Mas parece que falta um pouco um lado humano à mensagem. E talvez falar um pouco mais de questões sociais, ambientais. Não acham que podiam adotar... Lá está aquela questão da associação das causas, não é? Não achas que podiam adaptar um pouco a mensagem à população portuguesa e talvez ter um alcance maior? A semana passada o Deutsche Bank falou da ideia de taxar as pessoas que trabalham remotamente para compensar o efeito do teletrabalho na economia. Achas que isto é só mais uma forma de sacar dinheiro ao contribuinte? Ou pensas que isto pode ser uma inevitabilidade no contexto atual? Obrigado e boa sorte às eleições. Pronto, lá está. E eu percebo, eu percebo que faço estas perguntas. Continuo a sair fora um bocadinho do âmbito presidencial, mas claro que sim, eu entendo. Eu de repente já me esqueci, que estou a falar com o candidato. Exato. Tem que voltar outra vez, atrás. Vamos ter que recuar aqui um bocadinho, mas não vamos deixar passar esta pergunta, claro, Miguel. O lado humano era o que falámos há pouco, é esta questão de efetivamente um liberal achar que a felicidade é a liberdade, é dar a hipótese às pessoas de fazerem a sua vida ter os seus sonhos sem ter um peso e um obstáculo a cada esquina chamado Estado. E portanto, eu creio que é muito humanista, seguindo aí a sua deixa do humanismo liberal, o liberalismo representa um grande humanismo nesse aspecto e tem propostas muito claras que não são só económicas, são mesmo de quase filosóficas do que entende ser um ser humano, que é alguém livre, um indivíduo capaz de tomar decisões, capaz de as executar a seguir e que, portanto, não têm outros o direito de impedir que esse indivíduo o faça. Vamos voltar à candidatura e ao cargo de Presidente da República e venho um bocadinho a trocar naquilo que estava a dizer Tiago, porque há aqui um fator humano muito importante no cargo de Presidente da República que temos, eu creio que, e por todas as críticas que eventualmente tenha, por discordâncias políticas e de prática do cargo com o atual Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, é inegável o seu lado humano, algo que nos faltava há muito tempo, num cargo que necessita desse lado. Nós termos ali, não é ter um papel paternal, mas tem que ser uma figura humana, que sentamos que há ali uma empatia para com, coisa que não vivíamos durante muitos anos, no cargo de Presidente da República. Tivemos já casos, felizmente não ficámos assim tão órfãos durante muito tempo, houve casos, de facto, Presidentes que continuam essa carga muito humana. Mas não é de descurar isso? Devolvo aqui a questão ao... Sim, concordo, concordo. Há candidatos a Ana Gomes e a Marisa Matias, tinham dito que têm muito pouco a criticar quanto ao desempenho de Marcelo enquanto Presidente, mas que lhe criticam o estilo. Olha, eu faço exatamente o contrário. O que eu critico é o fraco desempenho enquanto Presidente, mas não lhe critico o estilo. É o dele, se calhar não será o meu, mas o estilo em si e o estilo de maior proximidade e de descrispação e de afetos, não é? É o que se diz com os portugueses. Eu acho que foi importante. Mas vamos... E que dá votos. Vamos ser... E que, no fundo, é o que sustenta que ele seja o cavalo ganhador, a partida, não é? É o cavalo que se anuncia como ganhador. Mas a análise que eu faço desse aspecto também é que Marcelo tem mais um estilo de encontro de uma noite só, não é? Portanto, ele vai, dá-me-te os abracinhos, dá-me-te os beijinhos. Mas depois chauzinho que vou ali para o Flávio. Depois chauzinho e chau. O chapéu nunca mais ninguém o vê, não é? Portanto, não é o momento de me confiar. E o que eu lhe posso dizer nessa matéria é que eu sou material para namorado. É bom, Tiago, diga-me que esta analogia criou agora ou isto foi agora inventado ou já existia? Não, não, você falou nisso e eu comecei a pensar dessa forma. Ok. Pedro da Ataíja, mas que agora está em Lisboa. Sim. O modelo de governação que vi agora continua adequado. Vamos fugir aqui desta temática da governação e já falámos muito. Está bem. Aqui faz sentido haver tantas regalias para os partidos que estão na Assembleia. Não, não faz. Isto aqui é uma questão... Não, não faz. Pronto. Isto é constitucional, é constitucional. Já entramos no campo da Constituição. Não, as regalias são mais asseguradas por lei, não é verdade? Ok, são legítimas, ok. É. Ok. Para quando seguir o exemplo... E reitero, não, não faz sentido nenhum haver tantas regalias para os partidos. A iniciativa liberal tem insistentemente tentado mudar isso, mas é sempre chumbado lá. Bom, Adoro Rata, é o nome do nosso patrono, é assim? Depois desta provocação, pergunto, com extremismos a surgir em Portugal, e visto que tanto o Iniciativa Liberal como recentemente o PSD já se mostraram dispostos a dar credibilidade a faixos, palavras do Adoro Rata, a atenção do nosso patrono, como o Tiago vê este crescimento perigoso para todos nós. Bom, vamos aqui falar... Isto aqui acho que já transcende até a questão partidária. Sim. Se bem que aqui em Portugal tem um rosto, não é? Tem, tem um rosto, é verdade. Mas é um facto que isso é indegável, um pouco por todo o mundo, a Europa não é imune a isso, bem próximo de nós, o que está a acontecer são extremismos. O que é que tem a dizer sobre este teatro? Exatamente. Pronto, a proposta liberal é precisamente o contrário do extremismo. um liberal é, por definição, um moderado e totalmente oposto a visões extremistas, porque as visões extremistas vão sempre tender para um, para o que também já falamos há pouco, para um autoritarismo de Estado, para cumprir as visões que cada extremo tem de, seja para, seja para implementar um Estado mais nacionalista, ou seja, para implementar um Estado mais socialista. Mas a abordagem é sempre a mesma, é de mais Estado, mais autoritarismo, menos liberdade para os cidadãos. E aí a iniciativa liberal é diametralmente oposta e eu, enquanto pessoa e enquanto presidente liberal, serei totalmente oposto a essa visão. Não reconhece... A essas visões, aliás. Mas reconhece, nos extremos, pontos concordantes com a iniciativa liberal? Medidas específicas? Não, quer dizer, nos extremos há sempre uma visão fechada. Há sempre uma visão fechada e isso implica, no fundo, é o tudo ou nada, é a dado momento. E dali eu quero nada, então, de cada extremo. E isso também é a beleza do liberalismo, é que não é nunca uma visão fechada, porque é sempre dinâmica, é sempre em função do que as pessoas vão escolhendo ao longo do tempo. E é sem pudores assumir o tentativo a erro. É isso que estamos aqui a falar. Sim, sim, sem dúvida. Mesmo em termos políticos, mas sempre tendo em mente o seguinte. A tentativa a erro, mesmo em termos pessoais, é a forma de aprender, não é? Mas, a partir da tentativa a erro, tem que estar na mão do cidadão. Só quando há aspectos da vida em comum na comunidade que não podem ser resolvidos adequadamente ali, pelo cidadão, na sua vida própria, é que poderá justificar-se haver Estado e haver tentativas a erro aí. Mas só nesses aspectos. Portanto, antes temos de saber se é necessário o Estado estar lá. António Castro, pergunta. Quais os melhores livros acerca do liberalismo? Faz sentido o liberalismo quando não há igualdade de oportunidades? Abraço aos dois. Ok. Bem, há clássicos como o Caminho da Servidão, de Hayek, depois há Quase Contos, de 1974, Jorge Jorge... Ah, vamos aí. Vamos a isso. Vamos a isso. Já para visualizarmos o Caminho... O Caminho da Servidão. Vamos lá. Está. Primeiro. Friedrich Hayek. E é uma espécie de manifesto do liberalismo, ou não é por isso? É, é. Podemos dizer assim. E, acima de tudo, demonstra, de uma forma exemplar, de um ponto de vista, um pouco o que estivemos a falar aqui. O do que pode ocorrer uma derrota autoritária e os perigos que isso acarreta dessas visões. Depois temos 1984, de George Orwell. Isso é um clássico. É um clássico. Evidentemente, temos o Triunfo dos Porcos, que eu também aconselho, porque são, no fundo, mais imagens e metáforas e, se calhar, entretêm mais. E temos de bases filosóficas na filosofia, podemos encontrar... Sim, e eu já agora referi também um que eu estou a ler agora, recentemente, já sei há algum tempo, mas que é o Apelo da Tribo, de Mário Vargas Lhosa, que é um arrependido do socialismo. Então, ele esteve em que lado da barricada esteve? É, ele esteve um arrependido do socialismo. Sim, sim, sim. Ele é militante? Ele, sim, é uma voz liberal hoje em dia. Hoje em dia. É uma voz liberal bastante destacada até. E é bom de se ler. E ele aqui fala, justamente, do seu percurso, da sua passagem para... Fala, fala um pouco disso também. Isto, no fundo, não é um livro com um começo por isso, é uma coletânea de textos de Mário Vargas Lhosa, mas que tem um fio, tem um fio condutor. Ok, ficou aqui a dica para quem quiser saber mais sobre a ideologia liberal. Patrícia pergunta, na era das fake news e da manipulação do eleitorado através das redes sociais, como pode um processo eleitoral democrático ser salvaguardado? Com exemplos como o Trump e o Brexit, só nos resta acreditar que o crime, que se é totalmente impune, compensa. Acesso à informação, basicamente, é garantir que, independentemente de poder aparecer em fake news nas redes, isto também exige... Há liberdade, há liberdade de acesso total das pessoas a todas as fontes de informação que quiserem, mas também exige um pouco de responsabilidade dos próprios. Sim, em selecionar, em ser proativo... Em ser proativo, em procurar não só o que está na sua bolha e perceber que existem bolhas e se calhar... Pronto, isto também é um processo para cada um num e se calhar hoje em dia as pessoas também já estão mais atentas e percebem que não podem estar continuamente presas nas bolhas que entram numa espiral de autoconfirmação das próprias ideias e que, no fundo, depois representam uma cegueira para tudo o resto, para tudo o resto que pode ocorrer na sociedade. O problema, Tiago, e há pouco estávamos a falar de alguém que é arrependido, não é? Mas é difícil quando alguém escolhe uma cor, um partido, um clube, um clube, não, ninguém muda de clube, assumir que estava errado e que muitas vezes as pessoas agarram-se às suas convicções mais por orgulho, por ego... Sim, mas isso é um processo... isso é assim desde que o homem é homem, não é? Sim, faz parte da natureza humana. Isso não deriva do facto de haver redes sociais e de haver fake news e de haver estratégias de comunicação com esse intuito, não é? Sim, sim. Isso tem a ver com a própria natureza humana. E... Mas os processos só espelham isso, não é? Sim, e nesse sentido, nesse sentido, o que eu diria é garantir que há sempre liberdade de acesso à informação e pronto, e também exigir a responsabilidade das pessoas e isso também se consegue por uma via educacional, já que temos cursos de literacia económica, cursos de literacia... Se calhar também faz sentido o potenciar que as pessoas aprendam um pouco mais também da literacia digital e de perceber... Já que na escola não se ensina isso, não é? Exatamente. De perceber um pouco de literacia digital, perceber os mecanismos que às vezes estão por trás disto e os perigos, não é? De uma pessoa ficar encapsulada numa bolha, não é? Vamos à última pergunta e estamos a cumprir a horinha que estava destinada, que passou muito rápido. Rui Pires, Tiago, ontem à noite... Eu desconheço o que é que aconteceu ontem à noite. Nós estamos a gravar isto aqui no finalzinho de novembro, portanto... Sim. Na última semana de novembro, não sei o que aconteceu. Ontem, Tiago, ontem à noite esteve exposto ao jornalismo o mais real possível. Acha que a teoria de que os meios de comunicação social têm cores políticas é real? O que é que aconteceu ontem, Tiago? Eu ontem fui entrevistado na TVI, pelo Miguel Sousa Tavares. E não foi agradável? Foi a minha primeira experiência televisiva, pronto, e é verdade que eu não sou um político profissional e, portanto, eu fui lá e falei como um não político profissional. Será isso? Não, eu não acho que há... não acho que os meios de comunicação social... Tenham cores? Não, acho que pode haver e, se calhar, faria sentido haver uma comunicação social mais assumida, como há, por exemplo, nos Estados Unidos, sobre os aspectos de onde partem, não é? Traria mais saúde até ao próprio panorama mediático português. Dito isso, não acho que haja militância anti-alguém ou anti... pronto. Mas Sousa Tavares claramente tem a sua própria agenda, tem o seu próprio... E tem o seu estilo enquanto jornalista, se calhar é um estilo que não se adaptou ao meu enquanto entrevistado e estará aí, não é? Eu, pronto, é que lhe digo, eu não sou um político profissional, eu sou uma seda normal, estou a tentar transmitir aqui um conjunto de ideias. Tendo sido a minha... tendo sido a minha primeira entrevista televisiva, a verdade é que eu também não estou habituado aos ritmos televisivos, nem tudo mais. Ainda por cima com um monstro, o que passa aqui a expressão... Dito isso, eu gostaria de ter dito muito mais do que disse, mas é o tempo provisível, eventualmente. O tempo aqui na internet é outro, já percebemos. Já, já percebemos que sim. Eu creio que não faltou tempo para o Tiago explicar a sua proposta, o que é o liberalismo. E conhecermos um bocadinho também. E conhecermos um bocadinho, eu falei naturalmente menos, porque o intuito aqui... Agora vou ter que ser eu a fazer as perguntas. Já fora. Podemos beber um café. Já fora. Já fora. Agora, o intuito aqui do Maluco Beleza é apenas e só dar a conhecer, temos aqui um espaço, esse sempre foi a minha premissa, dar aqui um espaço de diálogo e de, enfim, dar a conhecer todas as visões. E esta é mais uma, uma visão liberal da política, uma visão liberal para um cargo muito importante que é o de Presidente da República. Desejo sorte que tudo corra bem. Obrigado. E os seus patronos também. Pelo menos alguns, bastantes, bastantes. Muito obrigado, Tiago. Obrigado, Roi. Obrigado, Roi. E aí E aí E aí E aí